Olá galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal se você é novo aqui se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos então galerinha o vídeo de hoje eu vou mostrar vocês como resolver o problema de erro de impressora na rede no Windows 10 este erro aqui que tá aparecendo no meu computador mostrar para vocês aqui tem essa impressora aqui instalada no meu computador está na rede como vocês podem ver aqui ó no ip192.680.103 e ela não está funcionando vou abrir aqui um bloco de notas vamos ver o teste de impressora vou clicar aqui em imprimir vou escolher a impressora e vou dar imprimir aí aparece este erro aqui ó não é possível iniciar o trabalho de impressão vou dar um ok aqui eu vou remover agora essa impressora eu vou aqui na minha rede que tá aparecendo a impressora na rede vou dar dois cliques aparece este erro aqui não é possível concluir a operação este erro aqui cheio de 0 709 no final bom e se eu colocar conectar e ele também dá erro conectar-se a impressora o Windows não pode conectar impressora verifique o nome de impressora e tente novamente caso trate de uma impressora na rede certifique-se que está ligado e vai ver que o endereço de impressora está correto tá tudo certinho você vê que a impressora está aparecendo na minha rede mas não conecta e eu notei que este erro foi depois que eu fiz uma atualização do Windows através do Windows Update Windows Update vou agora mostrar para vocês e lá no Windows Update as atualizações que causaram este problema na impressora de rede está aqui atualização e segurança eu venho aqui em Windows Update e vou exibir as atualizações o histórico de atualizações vou aqui em desinstalar atualizações e as duas atualizações que estão ocasionando este erro da impressora é este aqui ó o KB 56670 e esta outra atualização aqui a KB 55539 se desenvolve então qual procedimento vamos desinstalar essas duas atualizações que vieram bugadas e através do Windows Update clico aqui em desinstalar a primeira eu coloco que sim e aguardo o Windows fazer o processo de desinstalação da atualização que tá bugada vai demorar um pouquinho a gente aguarda aí vou acelerar aqui para o vídeo não ficar muito comprido pronto agora que ele terminou de fazer essa desinstalação eu não vou reiniciar ainda vou colocar reiniciar depois pronto agora que ele terminou de fazer essa desinstalação para atualização 5539 coloco em desinstalar ele pergunta se eu tenho certeza eu coloco que sim e aí vamos aguardar enquanto a atualização é desinstalada esta é um pouquinho mais rápida mesmo assim eu vou agilizar um pouquinho ela aqui pronto terminou de fazer a segunda desinstalação eu agora posso reiniciar o meu computador vou clicar aqui em reiniciar agora pronto voltamos agora ao Windows vamos verificar que não tem a impressora aqui vou lá na minha rede e vou tentar conectar novamente a impressora como vocês podem ver aí a impressora está sendo instalada já foi concluída eu venho aqui agora a impressora está aqui instalada na rede vou fazer agora o teste de impressão escolho a impressora aquela aqui da rede coloco imprimir vocês veem que não deu nenhum erro vocês podem não estar vendo o papel saindo aqui na impressora mas está saindo corretamente então é isso aí se esse vídeo foi útil para vocês deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos um abraço a todos e tchau tchau